Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou Daiane Lima, se você ainda não se inscreveu, se inscreva logo tá gente, estou com a meta de chegar a 2 mil antes do dia 15 e quem sabe chegar até os 5 mil antes de abril, dia 24 de abril que eu quero o ano, vou fazer aniversário, esse vai ser um dos presentes mais, um dos presentes melhores pra mim, de todos, até porque eu tô muito feliz que já tá chegando aos 2 mil inscritos, mesmo que se fosse menos do que isso, só aos mil já estaria muito feliz gente, muito obrigada, eu não sou nada sem vocês. Gente, eu tô, vocês não estranham, eu tô postando 3 vídeos ou 2 vídeos, às vezes assim, no mesmo tempo, no mesmo dia, é porque eu tô sem internet, então quando eu tô no wi-fi de alguém, eu tô aproveitando né, tem que aproveitar né, pra postar os vídeos, então, é, vamos lá pro vídeo tá gente. Então, é, agora eu tô aqui no quarto, não tô mais no banheiro tá, o bebê se acordou, comecei a chorar e tá aqui no meu braço, mas é isso aí né, é, não posso parar né, tem que continuar, então vamos lá gente. Esse vídeo tá, eu vou contar da minha experiência que eu tive, foi de uma, de uma senhora que me, é, que quase, 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 por pouco eu não apanho dela tá gente, eu tava saindo de um programa né, aí chegou uma mensagem pra mim assim, dizendo que queria me encontrar no shopping, que era um cliente, só que aí, esse cliente, eu saí com ele algumas vezes só, eu achei estranho porque depois de muito tempo ele me procurar, na verdade, não era ele, era a esposa dele gente. Eu tava, hoje assim, me lembrando, sabe, desse dia, que quase, por pouco eu não tinha apanhado aquele dia gente, tinha pegado um, um tapa na cara né, e eu tava saindo de um programa, eu dentro do carro eu vi aquela mensagem ali, queria me encontrar no shopping, aí eu falei assim, não é possível, esse cliente ele não, não manda mensagem assim, aí ele disse assim, mas agora eu não posso, tô indo pra outro, outro programa já, que eu tava saindo de um e tava indo pro outro. E eu tava no Uber, aí eu falei assim, agora no momento não vai dar, porque eu tô muito ocupada, só que aí, é, as mensagens chegaram né, começou muita insistência, muita insistência, a gente disse assim, poxa, foi bom né, tudo né, o dinheiro bacana, acho que eu vou lá. Só que aí eu desconfiei, porque ele conversou de uma forma comigo, que ele não falava né, a gente conversava assim, ele falava, é, e aí tu já, tu já foi lá com, ele falou o nome do outro, eu já, agora no momento eu tô esquecendo, porque eu tô aqui rindo né, eu tô achando uma água engraçada, eu tô rindo, eu tô meio esquecida, porque ele é assim, eu conheci ele, conheci o amigo dele que trabalha junto. Aí, ele falava sempre de mim, perguntava por esse amigo dele, se eu já tinha ido lá, voltado a sair com ele e tal, porque eu saí com os dois né, Então, é, ele falava, ele sempre, quando a gente conversava, sempre ele falava sobre esse outro, esse outro amigo dele. Aí, eu achei estranho ele não ter falado nada, não ter perguntado, se eu já, é, ainda tinha ido na casa dele e tal, aí eu falei, bem assim, que tá estranho isso. Aí, eu falei assim, olha, eu não vou, porque eu não, eu tô indo pra outro programa agora, eu não posso desmarcar pra ir contigo assim, em cima da hora. Aí, eu vou tá disponível agora só no domingo ou na segunda-feira, porque assim, eu não tinha folga né, como eu tava numa meta de juntar um dinheiro, eu, quando era sempre assim, que eu tava com alguma dívida pra pagar, ou então eu queria algo assim, uma meta de juntar um certo valor, eu saía três, quatro vezes ao dia, até pela madrugada também. Então, é, aí tá né, quando eu falei isso, que eu não ia de jeito nenhum, que marcasse outro dia, aí ela começou a me esculhambar, começou a mandar, a dizer assim, que ia me pegar, que eu era uma vagabunda, que eu era isso e aquilo, aí eu achei estranho, mas quem é, quem é, quem é você né, ela falou, você é a esposa dele. Ele não vai não, esse safado, ele tá aqui ó, mandou a foto, gente, eu, até hoje eu acho engraçada essa história, isso aconteceu em 2021, ele tá, ela mandou a foto dele jogada no chão, ele tava todo mijado, ele bebeu tanto, que ele se mijava, quando ele bebeu, ele se mijava, ela falou, aí eu disse assim, não, eu, eu, não respondi mais nada, fiquei na minha, sabe, porque sempre quando eu era pega com alguma mensagem, porque assim, sempre os clientes, ele esqueceu, às vezes quando ele tava bebendo, né, ou e o bebê, eles sempre me mandavam mensagem a alguns, né, aí no caso, acho que bebiu tanto, esqueceu lá o número de mensagem, aí já viu mulher, né, mulher é o bicho, né, aí me, é, me encontrava, já recebi mensagem de ameaça de todo jeito já, aí ele, aí ela mandou a foto, né, eu fiquei rindo, eu botei pra rir, ele disse assim, olha minha senhora, eu não conheço ele, não sei porque o meu número tá aí, comecei a disfarçar, né, comecei a não entregar, né, não falar nada dele, porque eu sei que depois ele ia me mandar mensagem, né, aí tá, ela bloqueou, bloqueou, me espilhambou, falou que ia me pegar, que ia dar um jeito de me pegar, ia me encontrar, aí foi, passou, né, chegou na segunda-feira, ele foi trabalhar ali e mandou mensagem, ele disse assim, olha, era minha mulher que tinha mandado mensagem, desculpa e tal, aí nisso, é, a gente nunca mais se falou, gente, nunca mais mesmo, acho que esse homem foi, ou ele apanhou aquele dia, ou ele ficou com muito medo mesmo daquela mulher, e aí eu também fiquei com muito medo, depois daí, então, eu fiquei muito preocupada, é, porque assim, eu tinha muito, muito cliente, né, ainda tenho, na verdade, a maioria tá bloqueada no meu WhatsApp, mas, é, porque também eu tô vendo o que que vai, o que vai acontecer na minha vida e tal, agora esses meses, né, porque, por mim, eu não sairia mais, sabe, gente, não sairia mais, mas, eu não sei como vai ficar a minha situação daqui pra frente, né, tudo depende dos meses que vão vir, a minha vida tá entregue nas mãos do Senhor, mas, a maioria dos clientes que eu tinha, sempre colocava meu nome de outro jeito, era negócio de, é, amigo do trabalho, consultora de venda, de perfume, de alguma coisa, sempre eles me falavam, né, olha, teu número tá salvo lá e tal, quando eu for mandar mensagem, nunca eu mandava, porque eu sempre sabia que eles iam me mandar mensagem e me procurar, né, então, eu, depois desse dia aí, eu fiquei mais atenta, né, assim, né, porque vai que eu tivesse ido, né, tivesse realmente ido, ela tinha passado por ele, tinha dito assim, eu vou pagar teu Uber, eu vou te esperar aqui, aí, imagina a surra que eu ia pegar, e do lado desse shopping, tinha uma, uma loja da Honda, daquelas, aquelas, é, fábrica de motocicleta, né, que lá tinha um cliente que eu, sempre eu ia lá com ele, então, imagina a vergonha que eu ia passar e sair no jornal também, aqui, qualquer coisinha sai no jornal local aqui, se a pessoa pegou porrada, se a pessoa foi chifruda, é como falo aqui em Manaus, quando some, sempre a pessoa tá, tu sabe aonde, né, não vou falar porque minha filha tá bem, ele não tá, tá quase dormindo, às vezes ela se finge que tá dormindo pra escutar a conversa, aí eu não posso falar que é a palavra, mas é isso aí, gente, é, nesse, nessa experiência quase, quase eu apanhei, e nunca mais eu, eu ouvi falar desse cliente, tá, ele sumiu, sumiu mesmo, acho que tanto medo de apanhar de algo, mas eu, isso serviu pra eu ficar mais alerta, porque, é, às vezes, né, como eu falei, né, eles esquecem de apagar um número, tudo, aí, é, quem acabar pagando o pato ia ser eu, né, porque eu ia apanhar, então, gente, é, esse foi mais um vídeo, tá, e eu tô aqui no quarto, ó, tô aqui no quarto, tá bem claro aqui, até o quarto que eu durmo com o bebê, e é, e é isso aí, gente, até mais, até o próximo vídeo, tá, fiquem com Deus, um beijo, vou tentar me arrumar mais na próxima vez, no próximo vídeo, tô planejando fazer outros vídeos bem legais, bem bacana, e outra coisa, gente, um recadinho não, pulem os anúncios, tá, que isso vai me ajudar muito no futuro, agora não, mas no futuro vai me ajudar bastante, tá, gente, um beijo pra vocês, fiquem com Deus.